Música Vamos então dar sequência ao seminário com o painel Diplomacia Científica e da Inovação Principais Desafios para o Brasil Diria para já posicionar as duas apresentações Eu sou Amor Jorge Oliveira aqui do Instituto de Relações Internacionais Temos a presença nesse painel do embaixador Aquiles Aluá, que é diretor do Departamento de Promoção Tecnológica do Ministério e o professor Guilherme Ariplonski que é vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados, coordena uma rede de institutos de estudos avançados e tem um currículo vastíssimo na área de inovação. Nós em princípio contaríamos com a presença do professor Hernan Chaymovich, que é assessor especial da diretoria científica da FAPESP, que é uma instituição fundamental do ponto de vista da diplomacia científica e da inovação infelizmente ele não pôde comparecer por um compromisso na FAPESP é um pesquisador na área de química e premiado, ele tem um prêmio da Academia Mundial de Ciência na área justamente de diplomacia científica. Eu gostaria de só fazer uma menção rápida a uma iniciativa que houve aqui na Universidade de São Paulo, em parceria do Instituto de Relações Internacionais com o IEA, justamente com o IEA, na área de diplomacia científica e nós promovemos com apoio da FAPESP uma escola avançada de diplomacia científica e da inovação, que foi muito concorrida. Nós tivemos 972 submissões vindas de 122 países, de todas as áreas do conhecimento para colocar justamente em contato cientista, setor privado, pessoas de governo, diplomatas, para fomentar o conhecimento e a troca de experiência em diplomacia científica. Esse projeto vai se tornar um projeto permanente aqui na Universidade e nós depois podemos conversar um pouco mais sobre isso, no sentido de aproximar a parceria justamente com o Ministério de Relações Exteriores. Mas, dado a hora, o tempo, eu vou diretamente passar a palavra ao embaixador. Podemos manter essa ordem, embaixador? Então, primeiro o embaixador Aquiles e depois o professor Ari Plonsko. Por favor. Então, ótimo. Obrigado. Por favor, controla o tempo, me interrompa, provavelmente no meio da exposição, porque esse é um assunto que a gente não... a gente vai entrar nele, mas não vai esgotar. É importante deixar um tempinho ainda para a troca de ideias. Eu, propositalmente, quando eu estava organizando o meu pensamento para conversar com vocês aqui, eu não fiz diferença entre diplomacia científica e diplomacia da inovação. Muito porque não há essa diferença no nosso trabalho e também porque o diagnóstico de base é que o Brasil construiu uma base científica e tecnológica relevante, significativa, desde os anos 50, com o CNPq, com a CAPES, com o CBPF, com outras instituições e centros de pesquisa. Nós criamos uma capacidade de formação de recursos humanos relevante, nós temos índices de publicação de papers em revistas que cresceram nos últimos 15 anos, não são maravilhosos, mas também não são... O nosso problema é a transição para a inovação. O nosso problema, esse é o diagnóstico do governo, o nosso problema é aquele momento em que você sai do conhecimento para o protótipo, tudo bem, mas para você sair do protótipo para a inovação, você tem que ter a mistura com o empreendedorismo, você tem que ter a capacidade de transformar as ideias de laboratório em empresas inovadoras, seja inovadoras em relação ao que já existe no Brasil, são as empresas que adaptam o que existe lá fora para o mercado local, sejam inovadoras em termos mundiais, ou seja, por que o Brasil não tem um Google, por que o Brasil não tem um Facebook, por que o Brasil não tem um Excel, nós temos algumas empresas inovadoras, fomos capazes de criar a Embraer, fomos capazes de criar a UEG, mas não é suficiente para um país de 200 milhões de pessoas, e certamente quando você sai do estado de São Paulo, você vê uma queda na capacidade de inovação. E essa capacidade de inovação vai ser a premissa fundamental para a elevação da competitividade da economia brasileira. Das 10 empresas mundiais com maior valor de mercado, hoje 7 são da área de tecnologia de informação, todas intensivas em CTI, Ciência, Tecnologia e Inovação. As condições para as quais a gente se preparou, digamos assim, na segunda metade do século XX, e comecinho do atual, elas estão, como algumas pessoas já mencionaram aqui, prestes a se modificar totalmente. Nós estamos entrando, estamos nos primeiros estágios da Quarta Revolução Industrial, essa Quarta Revolução Industrial vai transformar toda a estrutura de cadeias internacionais de valor, lembra todo aquele debate que havia sobre cadeias internacionais de valor nos anos 90, nos anos 2000? Pois esqueçam tudo, podem jogar tudo fora, tudo isso vai mudar, tudo isso vai virar de cabeça para baixo e está virando de cabeça para baixo atualmente. E, em parte, isso é o impacto dessa convergência que está acontecendo entre inteligência artificial, telefonia 5G, internet das coisas, tudo isso vai, está entrando no chão da fábrica, tudo isso está entrando no chão da fábrica, é o que os alemães batizaram de indústria 4.0. quem perder esse trem vai ficar de fora. Como diz o, eu estou me lembrando de uma citação do Evangelho, aquele que já tem alguma coisa vai ser dado alguma coisa a mais, e aquele que tem um pouco, exatamente, aquele que tem um pouco, até mesmo isso vai ser tirado. Então, a indústria brasileira, se não entrar nos próximos cinco a dez anos na indústria 4.0, ela vai deixar de existir. É assim, talvez vamos fabricar um pouco de cerveja, biscoitos e tal, mas é talvez o que vai sobrar. E vamos exportar commodities, minério de ferro, soja, carne de boi, carne de frango, porque as vantagens comparativas naturais são muito fortes, e vamos importar todo o resto. Não há problema em exportar commodities. O Canadá, a Austrália, os Estados Unidos, a Rússia, todos esses países, por causa das suas dotações naturais, são grandes exportadores de commodities. Mas se você ficar nisso, só num país de 200 milhões de pessoas, é a receita para o futuro caos econômico, social e político. Você tem que conjugar isso com indústria, com inovação e com digitalização. Senão nós vamos agravar o nosso quadro, que já é o pior do mundo de desindustrialização precoce. O Brasil tem o pior caso mundial de desindustrialização precoce. Aquele esforço todo que nós fizemos nos anos 30, 40, 50, 60, 70, que foi um esforço positivo, criou muita coisa boa, foi bacana. O problema é que tudo muda a cada 20 anos, e você tem que refazer todo esse trabalho. E, para isso, você tem que introjetar no seu corpo social, nas suas empresas, nas suas universidades, nos seus trabalhadores, você tem que introjetar a capacidade de inovação. Bom, passamos à diplomacia de inovação. Não é uma coisa só do Itamaraty. Itamaraty, o Departamento de Promoção Tecnológica, antigo Departamento de Ciência e Tecnologia, basicamente a mesma coisa. Nós somos seis diplomatas. Nós temos um orçamento expressivo, na base, uma faixa de um milhão de reais. Então, não é isso que vai provocar uma revolução tecnológica no Brasil, na verdade, mas essa diplomacia de inovação não é só do Itamaraty. A nossa filosofia é que ela é um instrumento do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação. Eu uso a palavra sistema no sentido lato. Não estou dizendo que atue de forma unificada. Depois a gente entra nesse debate. Mas o MRE, a nossa filosofia, o Itamaraty, ele tem que atuar em... Eu não gosto da palavra coordenação. Depois, se for tempo, eu posso explicar por quê. Mas ele tem que atuar em integração, ou melhor, talvez até em simbiose, com o MCTIC, com o ME, com os demais ministérios, tudo sob orquestração da presidência. Isso é um desafio, acho que foi mencionado aqui na palestra anterior, a dificuldade que há para o Executivo trabalhar como um todo, e não cada um no seu silo. E não só ministério, também outros atores essenciais do sistema. A FAPESP, por exemplo, que é uma potência, que faz diplomacia, é um grande ator de diplomacia e inovação. Todas as FAPs reunidas na CONFAP, que a gente está querendo cada vez mais dar um papel internacional à CONFAP. A FAPESP não precisa, a FAPESP dá aula disso, junto aqui com vocês, da USP, aliás, a Escola de Diplomacia e da Inovação é uma iniciativa fantástica. nós demos uma pequena contribuição mandando o Luiz Fernando Machado que é o executor de muitas dessas coisas que eu vou falar aqui para conversar com vocês, para participar. E, muito bem, vocês já estão fazendo a parte de vocês para colocar essa cultura da inovação, difundi-la no corpo da nação. Você tem as universidades, os centros de pesquisa, as incubadoras, as aceleradoras, entidades empresariais como a CNI e a MEI, dentro da CNI, a Softex, a Btelecom, você tem uma série de órgãos que gostam de grande autonomia como CNPq, FNEP, CAPES, BNDES, Embrapa, outros que possuem contratos de gestão ou outras formas de relação com o governo, Amprotec, a BDI, Senai, Embrapi, CGI. Quando eu assumi esse departamento, eu dei seis meses só entendendo a sopa de letrinhas e visitando as pessoas para conhecê-los. Qual é o nosso valor agregado no sistema? É basicamente a rede de postos exterior. nós temos quase 200 postos, desses postos, entre embaixadas e consulados e missões, desses postos, você tem 54 que têm os chamados SECTEX, os setores de ciência, tecnologia e inovação. Então, esses SECTEX, é isso que eu falo com cada uma das agências que eu visito, não são do Itamaradi, eles são do Brasil. a gente quer que os parceiros externos tenham a maior facilidade possível para encontrar os parceiros brasileiros. E, tanto importa que seja federal, que seja estadual, que seja público, que seja semi-público, que seja privado, o importante é que você contribui para a internacionalização do sistema brasileiro de CTI. Como fazemos isso? Só para dar uma ideia do que a gente faz. Eu fiz uma pequena revisão da nossa agenda de 2019, a gente já está começando a chegar nessa época de pensar no que a gente fez no ano passado e planejar o ano seguinte, mas, em 2019, nós tivemos, organizamos a reunião do Comitê Diretor de Cooperação Científica e Tecnológica com a União Europeia, que é um parceiro muito tradicional, com quem a gente tem relação mais ampla e diversificada. Esse exercício de preparação para essas comissões, tem vários nomes, comissão mista, comitê diretor, ele permite colocar todos os atores do sistema interessados naquela parceria numa só sala. E, muitas vezes, é aí que as pessoas descobrem o que uns e outros estão fazendo e você consegue não ordenar o Brasil pelas suas características culturais e o sistema brasileiro de CTI em particular, nunca vai ter uma organização de comando e controle estilo norte-coreano. Eu acho que é impossível e talvez até indesejável. Mas, por outro lado, a gente também não precisa ficar cada um fazendo as mesmas coisas na sua caixinha separada, sem sequer saber o que o outro faz. Então, o objetivo todo é treinar, digamos assim, o sistema a trabalhar em equipe. E, para isso, essas interações com o parceiro externo, e o Itamaraty, em geral, acaba exercendo essa função de chefe de orquestra, elas ajudam a nos preparar para esse esforço de internacionalização. Em abril desse ano, nós assinamos com Israel um acordo quadro em ciência, tecnologia e inovação, que não existia até então. Nós tivemos, agora, há um mês atrás, uma série de reuniões importantíssimas com a Suécia para organizar o offset da compra do caça gripe, e, ao mesmo tempo, para desenvolver parcerias na área de tecnologia da mineração e de aproveitamento de minerais. A Suécia também é um grande exportador mineral, é um país tecnologicamente avançado, então, ali, a gente busca isso. Nós tivemos, estamos retomando a aproximação com a Coreia do Sul, com a Finlândia, nós temos uma agenda importante, inclusive tecnologicações, com um parceiro não tradicional como a Estônia, nós estamos com um diálogo digital muito avançado, eles têm nos visitado bastante, inclusive, temos uma negociação para o aproveitamento de nióbio, grafeno e outros materiais avançados muito adiantada com o Japão, era para ter sido assinado agora, mas o cancelamento daquela reunião da Aliança do Pacífico lá em Santiago fez com que o primeiro-ministro do Japão não viesse ao Brasil, então, vai ficar para a próxima oportunidade. Nos BRICS, assinamos o acordo constitutivo da Rede de Ambientes de Inovação, o iBRIX, que vai reunir parques tecnológicos, incubadoras e aceleradoras nos cinco países, estamos com o texto pronto para a constituição do BIFN, o BRICS Institute for Future Networks, que são instituições de excelência de pesquisa nos cinco países para essas tecnologias convergentes que eu falei no começo, está quase pronto, a Rússia fez uma reserva, eu tenho a suspeita que os nossos queridos amigos russos estejam reservando a glória de concluir o texto para a presidência pro-tempore deles que vai ser a próxima, mas, enfim, a negociação está praticamente encerrada. Com a China agora na visita do presidente, assinamos um acordo de intercâmbio de cientistas, agora, ainda nesse final do mês, vamos ter o diálogo digital com a União Europeia, que é uma coisa complementar, inclusive, com esforço com a OCDE, depois eu chego a conversa com a OCDE. E até o final do ano ainda nós vamos ter comissões mistas com a Suíça, na verdade, foi semana passada, e com a Holanda vamos ter ainda. Com os Estados Unidos nós combinamos retomar a comissão mista de ciência e tecnologia, que não se reunia desde 2015, você tem com os Estados Unidos uma cooperação científica e tecnológica muito expressiva, que se realiza muitas vezes de forma mais ou menos espontânea, por exemplo, o National Institute of Health, o NIH, quando houve a crise da Zika e da Dengue, eles imediatamente estabeleceram parcerias com várias instituições brasileiras, com o Fiocruz, etc. Só para dar um exemplo, mas a gente acha importante reunir as organizações todas do sistema com seus contrapartes americanos para dar um impulso que não, por alguma razão, se perdeu no passado recente. Nós queremos aproximar, por exemplo, a Embrapi, empresa brasileira de pesquisa e inovação, eu esqueço um pouco o que eles eram a Embrapi. Embrapi é uma coisa inclusive excelente, a gente não deve tentar reinventar a roda, a gente deve dinamizar as coisas boas, inclusive dos governos anteriores. A gente quer aproximar a Embrapi do Manufacturing SA para trabalhar na indústria 4.0, eles já descobrimos que os clusters de pesquisa das duas instituições são parecidos, tanto com a Manufacturing SA quanto com a National Science Foundation. A National Science Foundation, a gente quer que volte a cooperar com o CNPq. Há o clima positivo criado pela conclusão do famoso tema do acordo de salvaguardas tecnológicas, que nos atrasou 20 anos na área espacial, e que agora, com o apoio do Congresso, está sendo concluído. Por fim, deixa eu só mencionar uma outra atuação nossa, o nosso braço armado, digamos assim, de recursos financeiros, são aquele um milhão de reais que eu falei, é o Programa Diplomacia da Inovação, que nos permite fazer, nos permitiu fazer, esse ano, quase 50 ações em vários países. É coisa pequena, às vezes é organizar uma reunião, é organizar um seminário, é organizar um simpósio, mas isso permite colocar gente em contato com gente, e essa é a principal tarefa da política. De onde é que nasceu, da política de inovação? De onde é que nasceu, por exemplo, o Google, estava lendo essa história, nasceu do encontro de dois sujeitos numa universidade, o Sergey Brin e o Larry Page, e não nasceu de outra coisa, eram colegas de programa de doutorado, e dali saiu o que hoje é a maior empresa do mundo. Então, nós precisamos colocar os nossos atores, ensiná-los posterior, porque muitas vezes o Brasil, sendo um país tão grande com uma língua que é pouco falada, muitas vezes a gente fica só nas questões brasileiras. Não vai dar para continuar assim. Dentro do programa Diplomacia e da Inovação, nós temos um programa chamado Startout Brasil, que é uma parceria do Itamaraty com o Ministério da Economia, Sebrae e Apex, também em cooperação com a Amprotec e o MCTIC, para auxiliar a internacionalização de startups brasileiras. Ou seja, você pega uma startup, seleciona de acordo com critérios profissionais, ensina eles a fazer um pitch, faz um treinamento, ensina eles a negociar um contrato e leva para um ambiente de inovação num dos grandes centros de inovação do resto do mundo. Nós já tivemos oito ciclos, Buenos Aires, Berlim, Lisboa, Miami, Paris, Santiago, Toronto e Boston. Santiago, Toronto e Boston foram este ano. já temos registro de mais de 30 negócios com previsão de geração de 30 milhões de dólares nos próximos meses. É extremamente difícil você quantificar essas coisas. O programa tem três anos. Todas essas empresas inovadoras, muitas vezes, passam os primeiros três, quatro, cinco, seis, sete anos só absorvendo dinheiro, só absorvendo venture capital. E aí, uma entre cada dez explode e paga por todas as outras. esse ano ainda vai ter mais um ciclo, o último ciclo do ano vai ser em Xangai. Estamos levando aí uma quantidade de startups brasileiras para aprender a decifrar o mercado chinês. Bom, há todo um movimento para a atração de investimentos de venture capital no ambiente brasileiro de startups. O dinheiro no mundo está sobrando. As pessoas, não aqui entre nós, certamente não no setor público brasileiro, mas entre os investidores está sobrando dinheiro, eles não sabem o que fazer, as taxas de juros são baixíssimas, então é um momento de você convencer investidores externos e colocar dinheiro em pequenas e médias empresas brasileiras. A estimativa é que em 2018 houve um investimento de 1,3 bilhão de dólares externo em startups brasileiras. Institucionalmente, nós somos atores, Itamaraty, na estratégia brasileira de transformação digital, no e-digital, tem a ver com todos aqueles problemas que eu falei no começo. No âmbito da OCDE, para fazer o aponte com o painel anterior, nós estamos fazendo uma policy review, uma revisão de políticas na área digital, tenho a impressão que nós somos o terceiro país a fazer, os anteriores foram Suíça e México, talvez eu esteja esquecendo um, isso está em curso, basicamente consiste no quê? Consiste que a OCDE manda técnicos que tenham conhecimento de política digital comparada no mundo inteiro, se sentam com os nossos formuladores de política e outros atores independentes e dão um olhar externo, uma espécie de consultoria, você paga por isso. E aí ele começa a ver, mas isso aí faz sentido ou é só o interesse de um lobby específico? Como é que isso se compara com outras iniciativas? Você é forçado a se justificar e explicar o que está fazendo e às vezes a rever o que está fazendo e melhorar o que faz. A OCDE, se eu posso me permitir uma comparação, o outro painel estava conversando aqui, o México entrou na OCDE e não cresceu, em outro país tinha entrado, a Coreia do Sul entrou na OCDE e cresceu. Entrar na OCDE é igual, agora há dois meses eu entrei na academia Malharte. Então eu pago uma mensalidade para Malharte, muito boa academia. Agora, se eu não me exercitar, eu não vou ficar mais forte, eu vou retirar da Malharte o esforço que eu fizer. A OCDE está só oferecendo os instrumentos ali em um horário, em uma motivação, em um compromisso. Eu prometi fazer exercício. Agora, se eu ficar como, parece que eu estou conversando 20% dos sócios de academia só pagam a mensalidade e não vão. Não adianta, vai ficar na mesma. Então, vou ressaltar uma última iniciativa também do ano, de 2019, para vocês não pensarem que a gente não está fazendo nada. Vamos organizar aqui em São Paulo, começo de dezembro, junto com o MCTIC, com o Comitê Gestor da Internet do Brasil, através do seu think tank, que é o CETIC, com a Unesco e com o apoio indispensável da USP, vai ser no campus da USP, vamos organizar o Foro Regional Latino-Americano de Inteligência Artificial. Isso. E vamos apresentar aí a nossa Estratégia Nacional de Inteligência Artificial, vamos poder compará-la com outros países, para ver se é Jabuticaba ou não é Jabuticaba. Vamos apresentar o projeto que vai ser lançado em 2020 de formação aqui em São Paulo, do Centro de Tecnologia Aplicada em Inteligência Artificial e Cibersegurança, que é uma parceria do MCTIC com a USP e com a IBM. A IBM é uma parceira nisso. E, bom, esse é um pouco o nosso, o que a gente está fazendo, o que a gente pretende continuar a fazer. certamente o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, de cuja organização talvez a gente converse um pouco mais adiante, ou a gente cuida dele, ou a gente está condenado a, não sei, desaparecer com o país, talvez seja a opção. Ou nós aprendemos a inovar mais, ou nós vamos entrar num processo de atraso irreversível. inovação é vertente essencial e incontornaiva o desenvolvimento se nós quisermos ocupar o espaço que é natural para nós no século XXI. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos